Eu sou o irmão Paulo de Faria Lemos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê um like e antes do vídeo vamos à vinheta! Eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre esse aparelho que eu acabei de receber, que eu comprei, ele é um aparelho de fisioterapia, ou seja, ele só é utilizado através de pilha e também de luz. Aqui atrás eu já coloquei as pilhas, eu testei agora há pouco, esse daqui é o cabo dele para ligar os eletrodos, aqui vem um eletrodo, vem um carregador, só que eu vou utilizar somente na pilha. E eu coloquei dois eletrodos no meu pé e na minha perna, porque eu tive um AVC e esse objetivo desse aparelho é trazer estímulo para o cérebro e fazer com que a musculatura venha, tá fazendo os exercícios apropriados para voltar. Pessoal, esse aparelhinho aqui, aparentemente parecendo que é bem frágil, eu fui mexendo esse botãozinho aqui, que tá desligado, coloquei lá no final, eu tomei ele um choque tão grande, que eu cheguei a dar um grito. Então, não é porque é a pilha, a pessoa pensa que não dá um choque intenso não, dá sim, tá? Eu vou ligar, porque essa minha mão aqui, eu to fazendo com a minha fisioterapia, né? Porque eu tive perda dos movimentos da parte esquerda. E eu vou tá conectando aqui, vou pausar o vídeo pra conectar, pra me dar continuidade pra você ver como é que funciona. Então, eu já conectei aqui atrás, tá? Tá aqui, ó, ligado, fio, vindo até a minha perna, aonde vai passar a corrente pra esse eletrodo. Eu vou tá ligando aqui, agora, esse lado aqui, ó, porque eu tô com a mão muito complicada pra fazer. Deixa eu tentar posicionar aqui, ó. Aí, o aparelho ligou, começa, ó, aqui no 1, no 2, já tô sentindo. Vou colocar aqui, ó, essa parte aqui, onde ele tá falando, ó, vibrante. Vou aumentar um pouco a carga. Coloquei no 4. Eu vou agora filmar como é que vocês podem perceber que minha perna fica, ó. Tremendo. Então, ó, se você, porventura, pensa em comprar um aparelho que venha manter estímulos no seu músculo neurológico e você tá fazendo fisioterapia, eu acho que vale muito a pena tu comprar um aparelhinho desse sim, tá? Comprei pela internet, chegou rápido, venho com esse manualzinho aqui, ó, que ainda não consegui ver. Manual, ó. Tem japonês, parece. Então, ó, então é esse vídeo que eu queria deixar explicado aí pra vocês, que esse aparelhinho aqui é muito bom, vale muito a pena a pessoa ter um em casa, tá? Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal do Irmão Paulo Faria Lemos. Um forte abraço.